Seará com amor Terra que chora, vai se desrolar Terra sorrindo, vem do girassol Do ar que gira em torno da terra Terra que gira em torno do sol O sol girando pelas constelações Meu coração é um girassol Gira, gira sempre a buscar A luz do espírito do amor e da paz Chira, gira, 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 gira Chira, gira, gira, gira Chira, sol Chira, gira, gira, gira Sol Chira, gira, gira, gira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nosso voluntariado está celebrando 20 anos de doação, dedicação, solidariedade e amor aos nossos pacientes. Eu também estou de parabéns, porque foi há 20 anos atrás que a gente teve a alegria de implantar o voluntariado. O IMIB tem duas fases. Antes do voluntariado e depois do voluntariado. Antes era um hospital, escola era um hospital muito bem, vamos dizer, reconhecido. Mas depois do voluntariado, ele tomou outra proporção e o voluntariado só nos trouxe alegria, cooperação, humanização, afeto, amor. E por isso mesmo, todos vocês que dedicam suas horas aqui para esse trabalho tão reconhecido, tão bonito de solidariedade humana, todos vocês merecem os nossos parabéns, o nosso agradecimento. E hoje eu tenho o privilégio de agradecer em nome de todos que fazem o IMIB. Obrigada. Pode haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz, onde a paz brilha mais que uma lembrança Sem a luz pela praça, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o branco dos homens Se fazendo irmão E sem o meu amor Para cima, bater o palmo, vai Sou amor Tudo que já se fez Que a força da paz Juta a todos outra vez Venha, já me honra De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Se perdoar Pelo ar Como prece de criança Quero então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a minha esperança Deixar 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 Se você for capaz Que a paz De fruta a todos outra vez Venha Venha, já me honra É buscar a paz É buscar a paz Pra eu olhar pra trás Uma voz Se você for capaz Deixar Se você for capaz Deixar Deixar Deets Colegas Estaação É só para todos vocês Que cada pétala dessa Eu entrego a vocês Coração Um beijo Um abraço E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz nunca todos outra vez Vem cá, já vai melhorar E acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz nunca todos outra vez Vem cá, já vai melhorar E acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Vem cá, já vai melhorar E acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Enteira feliz Enteira feliz Mugar, lugar que a gente veio Mugar, lugar que a gente veio Enteira feliz